Vamos conversar sobre micro-ondas? Como o próprio nome já diz, o equipamento libera micro-ondas que são absorvidas pelos alimentos. Aí então as moléculas de água, gordura e açúcar começam a se agitar e acabam aquecendo esse alimento. Todo micro-ondas já vem programado para trabalhar na potência alta ou 100%. Caso você queira aquecer líquidos, por exemplo, você pode deixar na potência alta. Agora se você quiser reaquecer alimentos ou descongelá-los, você precisa diminuir a potência. Para descongelar um alimento, você pode usar a potência 30 ou potência baixa. Agora para reaquecer um alimento já pronto, você usa a potência média ou potência 70. E quais os recipientes usar no micro-ondas? Aqueles mais seguros são os de vidro, os de cerâmica ou também aqueles de plástico, cuja informação de segurança vem sempre presente na embalagem. E não podemos nos esquecer daqueles recipientes que não podem ir ao micro-ondas. São eles o isopor, o metal, o inox e também sacos plásticos que podem acabar derretendo no micro-ondas. Para cozinhar peixes, aves ou carnes bovinas, usamos sempre a potência alta, a 100%. Com exceção daquelas carnes bovinas mais duras, onde o cozimento vai precisar ser mais lento e por um tempo mais demorado. Aí vamos utilizar uma potência mais baixa. E uma dica interessante para o cozimento de vegetais é em relação à textura dos alimentos. Se o cozimento for de batata ou de cenoura, que são alimentos mais rígidos, o tempo de cozimento vai ser maior. Agora se formos cozinhar vegetais que são folhosos, ou seja, espinafre, couve, que são mais sensíveis, aí o tempo de cozimento dentro do micro-ondas certamente será menor. Não há necessidade de cobrir o alimento com água. Somente algumas gotas de água pela superfície vão facilitar o cozimento do vegetal. Alimentos que tenham casca, pele ou algum tipo de película precisam ser furados em sua superfície antes de serem levados ao micro-ondas. Isso para evitar que durante o cozimento eles estourem. Agora vamos para a parte mais deliciosa desse vídeo. Vamos preparar filés de frango à milanesa no micro-ondas. Para essa receita nós vamos precisar apenas de 250 gramas de filés de frango, metade da embalagem do tempero com farinha para frango à milanesa Sates, que equivale a 30 gramas, e duas folhinhas de papel toalha. O que eu vou fazer agora é empanar os filés de frango, lembrando que não é necessário temperá-los antecipadamente, e vou colocá-los ao redor do prato, porque o cozimento no micro-ondas sempre acontece de fora para dentro. Então essa dica vale para qualquer outro alimento que você queira cozinhar no micro-ondas. Agora é só levar ao micro-ondas em potência alta por 2 minutos e 30 segundos. Viu como é simples? Dá para aliar sabor e praticidade usando o seu micro-ondas no dia a dia. Começarmos pela sobremesa, pois normalmente ela precisa ir para a geladeira para servirmos geladinha. Devemos tirar a cartilagem e a pele. E aí E aí Obrigado.